O nascimento do pai do rádio no Brasil, o primeiro cabo telefônico transatlântico entre Europa e América, o fim de uma das grandes bandas de rock de todos os tempos, agora no giro por esse dia no passado. Aperte os cintos, é hora de viajar na máquina do tempo. Edgar Roquete Pinto, o pioneiro da rádio difusão brasileira. Em 1923, ele fundou a primeira estação de rádio no Brasil, a Sociedade Rádio do Rio de Janeiro. Em 1934, fundou a Rádio Escola Municipal do Rio de Janeiro, emissora de caráter estritamente educacional. Roquete Pinto, o pai do rádio no Brasil, nascia em 25 de setembro, como hoje, no ano de 1884, há 134 anos. Nada de satélites. Antigamente, a comunicação era bem precária. Imagine que o primeiro sistema de cabo telefônico transatlântico submarino, ligando América e Europa, foi construído entre Escócia e Canadá, entre os anos de 1955 e 1956, e ficou em atividade até 1978. Nas primeiras 24 horas de funcionamento, foram realizadas 588 chamadas, entre Inglaterra e Estados Unidos, e outras 119, entre o Reino Unido e o Canadá. Esse cabo telefônico era inaugurado em uma cerimônia, em Londres, em um dia 25 de setembro. Isso foi no ano de 1956, há 62 anos. Uma das maiores bandas de rock de todos os tempos, Led Zeppelin, chegava ao fim em um dia como hoje. John, o baterista da banda, morria aos 32 anos. Alguns meses depois, os outros integrantes emitiram um comunicado noticiando o fim da banda. Ou seja, embora o comunicado tenha sido emitido depois, na prática, o Led Zeppelin morria, junto com John, em 25 de setembro de 1980, há 38 anos. Hoje é terça-feira, 25 de setembro de 2018. É mais um dia para fazer história. Um dia para fazer história.